Opa! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Academia de E-Commerce. Nesse vídeo vamos falar sobre buy box ou ranqueamento. Qual é o mais fácil de você atuar, qual o melhor, enfim. Vou entrar um pouco a fundo sobre esses dois sistemas de vendas que tem dentro dos maiores marketplace. Eu selecionei aqui os cinco maiores marketplace. Três, Mercado Livre, Magazine Luiza, Americanas, que é do grupo B2W, Amazon, Casa de Bahia, que é do grupo da Via Varejo. Todos têm sistema de apresentação diferente para o cliente. Três são buy box e dois são ranqueamento. O Mercado Livre é misto. Eu vou entrar um pouco mais a fundo sobre isso daí. Mas e aí, qual que é o melhor sistema para trabalhar? Em qual que eu foco mais na hora de vender? Bom, é sobre isso que eu quero entrar mais a fundo. Deixa eu te mostrar aqui. Bom, vou te mostrar o Mercado Livre primeiro. Vou digitar um produto aqui. Vamos colocar aqui. Relógio masculino. Apareceu vários relógios aqui. Mas nenhum relógio, por exemplo, esse relógio aqui só tem um vendedor. É um vendedor. E aqui tem os outros anúncios do vendedor. Isso aqui é ranqueamento. Esse vendedor aqui do Mercado Livre, de relógio, em um primeiro momento, quando ele postou esse relógio aqui, esse anúncio dele aparecia aqui, tem várias páginas, né? Aqui, depois da décima página. Ele foi vendendo e ele foi ranqueando os anúncios dele, esses anúncios, ou esse aí, ou outros que ele tenha ranqueado, para que apareçam quando a pessoa coloca relógio masculino. São milhares de pessoas que digitam relógio masculino e aparece o relógio dele logo aqui na frente. Ou seja, ele tem uma maquininha de venda. Só que isso demora tempo. Aparecer aqui na frente demora tempo. É a mesma coisa que a Magazine Luiza. Se a gente digitar aqui relógio masculino. Vamos ver se esse vendedor, ele vende na Magazine Luiza também. Ó, apareceu aqui até uns calçados com o relógio junto. Bom, aquele vendedor, ó, aquele vendedor não está na primeira página de busca da Magazine Luiza. Talvez ele não esteja aqui, ó, que não está ranqueado. Ele está ranqueado no Mercado Livre. Se ele vende na Magazine Luiza, ele não ranqueou aqui, ó. Tem outros vendedores de outros modelos de relógio aqui na frente. Aqui é a mesma coisa. Se você colocar um relógio para vender, você não vai aparecer aqui, ó. Vai ter que passar várias páginas. Talvez vai te encontrar lá na décima, na décima primeira página. Ou seja, você não vai colocar um anúncio para vender e você vai aparecer na vitrine logo de cara. Isso se chama ranqueamento de anúncios. Os dois marketplaces funcionam dessa forma. Qual que é a dificuldade aqui? A dificuldade é você aparecer para que você faça vendas e para que você comece a ganhar relevância e conseguir galgar posições até chegar aqui na frente. Às vezes, depende do nicho de mercado, pode demorar até seis meses, um ano, para você chegar aqui na frente. Tem outros nichos de mercado que é um pouco menos demorado. Tem como acelerar isso, Gilmar? Tem como acelerar. Tem como acelerar, você trabalhar com publicidade. Então, se você fazer um Facebook Ads ou fazer um Magalu Ads, um produto Ads do Mercado Livre, você gastar dinheiro para que as pessoas te encontrem lá atrás. E o teu anúncio começa a performar, começa a ganhar visibilidade, começa a vender, começa a acontecer as coisas. É igual empurrar um trator, tem que dar o primeiro passo. E você começa a ganhar esse ranqueamento. Então, demora um tempo, sim, para você ranquear. Uma coisa, uma sacada que eu vou passar nesse sistema de ranqueamento é, quanto mais rápido acontecerem as vendas, mais rápido o teu ranqueamento acontece. O teu relógio está na décima página, aqui embaixo. Aqui embaixo, o teu relógio está aqui, na décima. Não está aparecendo. Se você fizer 50 vendas rápidas, através de uma publicidade de Facebook ou do próprio Magalu Ads aqui, rápido, muitos cliques, vendas, ele posiciona bem rápido. Ele vai ganhar, sei lá, 50 vendas, já está aqui na segunda página, um exemplo só. Mas ranqueamento é a dificuldade dos vendedores que trabalham com marketplace que usam o ranqueamento. Bom, agora vamos falar de marketplaces que usam buy box. O que é uma buy box, Gilmar? O mesmo relógio. Aqui, ó. Relógio masculino. Vamos ver se aquele vendedor está vendendo aqui. Aquele do Mercado Livre. Ó, ele não está aqui na frente, ó. Não é nem o vendedor. Não tem buy box desse produto aqui na frente. Ou seja, o que é uma buy box, Gilmar? Deixa eu te mostrar aqui o que é uma buy box. Vamos entrar nesse daqui, que é da G-Shock. Ó, estamos no anúncio aqui. Lá no Mercado Livre, ó, quando a gente entra aqui, ó, só tem um vendedor. Aqui aparece, ó, só um vendedor. O vendedor desse produto é esse daqui, ó. Man, alguma coisa, ó. Um monte de número. Esse é o vendedor. Ele ganhou o ranqueamento, está aqui na frente, está na vitrine, sozinho. Já na B2W, aqui na Americana, se você entrar aqui nesse produto, isso aqui é a buy box, o nome disso daqui, ó. Não é de um vendedor esse produto. Existem vários vendedores vendendo esse produto. Só que quem ganhou o destaque aqui na frente foi a loja Elister Joias, que está aqui, ó, Elister Joias. Mas existem 11 outras ofertas desse mesmo produto. 11 outros vendedores vendendo o mesmo produto, que está aqui dentro da vitrine da Americanas. Aí você desce aqui e você verifica, ó. Ó, tem vários outros vendedores, ó. Isso aqui são vendedores, ó. O Cássio, ó. Vários vendedores, cada um com um preço diferente. Aí se você colocar um CEP aqui, ó. Eu já coloquei, né? Não, 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 não. Se muda alguma coisa. Não, ó, aparece o que que aparece aqui, ó. Aparece a data que você vai receber. Ó, grátis ainda. Esse aqui está oferecendo grátis. É, esse aqui, o que ganhou. Esse aqui ganhou o buy box. Aparece o destaque aqui em cima, ó. Aí, depois tem outros vendedores, é onde vai aparecer aqui, ó. Receber o frete que você vai pagar. A, mais formas de frete tem aqui, ó. Você vê, ó, 28. Você recebe grátis pelo Americanas. Da Americanas. Esse aqui é o Prime da Americanas. Bom, basicamente aqui vai aparecer o frete, o valor do frete. Se é grátis ou não. Vai aparecer a data de entrega do produto. Vai aparecer a reputação do vendedor aqui no lado esquerdo. E o preço. Essas quatro coisas são levadas em consideração para você ganhar ou não ganhar a buy box. O que é a buy box? Voltando aqui de novo. É essa vitrina aqui. Os outros estão escondidos aqui. Fato é, pouquíssimas pessoas clicam nessas ofertas que estão escondidas aqui. Se você for vender esse relógio aqui, você tem que focar em ganhar a buy box. A diferença desse sistema de buy box, que tanto a Americanas, quanto a Amazon, quanto a Via Varejo, que é o grupo Casbahia, Ponto Frio e Extra, também utilizam esse mesmo sistema de buy box. Relógio masculino. Para você verificar aqui. Ó. Vamos descer um pouco aqui. Não tem aquele relógio daquele vendedor aqui na primeira página também. Ou seja, aquele vendedor do Mercado Livre, ele está vendendo só no Mercado Livre aquele modelo de relógio. Mas vamos verificar aqui um modelo, ver se tem mais pessoas vendendo. Esse relógio mais caro aqui da Invicta. Ó. Vendido, entregue por. Vendido, entregue por. A mesma coisa. Quem ganhou a buy box aqui, foi esse aqui, ó. Importes eletrônicos. Mas tem mais dois aqui. A buy box aqui da Via Varejo é um pouco mais justa, porque mostra outros vendedores e também o preço que o outro vendedor está vendendo. Então, ela é um pouco mais justa do que a da B2W e da Amazon, que esconde os outros vendedores. A Amazon também. Deixa eu mostrar aqui para você. Relógio masculino. Ó. Também, ó. Não está. Aqueles vendedores não estão aqui, ó. Mas vamos ver esse aqui. Sim, Vic está aqui. Saiba mais. Ó. Vendido por. Geralmente aparece os outros vendedores aqui. Esse daqui não tem outro vendedor. Só tem um vendedor. Deixa eu ver se eu acho algum aqui. Esse aqui deve ter mais algum vendedor dele. Ó. Novo 16 de, cadê, 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 cadê mais vendedores. É, esse aqui está sozinho também. Deixa eu ver se é algum. Está difícil aqui na Amazon, viu? Pouca concorrência de relógio aqui na Amazon. Eu não achei nenhum aqui que pudesse mostrar os outros vendedores. Ele aparece aqui, ó. Outras ofertas. A mesma coisa. Ele aparece igual... Aparece aqui embaixo, ó. Mas se você procurar aí algum outro produto, você vai encontrar mais vendedores. Eu mudei aqui para um fone, ó. Da JBL. É aqui embaixo. Antes eu aparecia aqui, ó. Agora não aparece mais. Agora aparece aqui, ó. Oferta de vendedores na Amazon. Aqui tem outras ofertas do mesmo produto também, ó. Que é esse fone aqui. Bom, mas também é um pouco injusta, porque aparece aqui no lado. Não aparece que é do mesmo produto. Oferta de vendedores na Amazon. Tipo, será que é o mesmo produto? Aí tem que clicar, ver. Mas enfim. Quem vende é quem está aqui, ó. Ganhando a Buy Box. E aí, Gilmar? Qual que é o melhor? Mercado Livre, Magazine Luiza, onde eu passo ranqueamento e depois de ranquear eu tenho só eu vendendo sozinho lá na frente? Ou Buy Box? Depende, viu? Depende. Mercado Livre, Magazine Luiza, às vezes demora um bom tempo para você ganhar performance. Para você ranquear até os anúncios chegar lá na frente e você estar na vitrine. Já aqui na Americanas, na Amazon, na B2W, Amazon e via varejo, você pode entrar na vitrine. Você vai lá e compra. Aqui é outro jogo, viu? Aqui, se teu produto está na Buy Box, exemplo, esse relógio aqui, ó. Tem Buy Box. Mas você pode vender um produto que não tenha Buy Box. Tem ninguém vendendo produto. Aí funciona da mesma forma. Você tem que ranquear o teu anúncio para que ele chegue lá na frente e ganhe visibilidade na primeira página de relógio masculino. Agora, não, Gilmar, já tem dois vendendo meu relógio masculino aqui e eu quero vender também. Qual que é o jogo aqui? Aqui o jogo você está na compra. Está em você ter um bom preço. Você vê a reputação boa aqui, enfim. O frete e o prazo de entrega geralmente não muda muito para quem ganha e quem não ganha a Buy Box. Quem ganha a Buy Box aqui é quem tem um preço agressivo, viu? E uma reputação boa. Tudo conta. O que conta para a Buy Box? A reputação tem um peso, sei lá, 10%. Depende do marketplace. O prazo de entrega é mais 10. O valor do frete é mais 10. Soma-se tudo com 70% do valor do produto. E aí verifica-se quem... Cada um tem um peso nesses quatro itens. E aí você verifica quem que realmente está ganhando a Buy Box. Por esse conjunto de quatro fatores. Mas o preço tem mais relevância dentro desse cálculo que é feito. E aí se você jogar o jogo de... Pô, eu pego 10 mil reais. Vou comprar tudo de relógio de um importador. Eu sei que esse relógio está aqui na primeira página. As pessoas digitam o relógio masculino. Aparece logo ele aqui na frente. Tem várias indicações aqui de pessoas que já qualificaram o relógio. Ou seja, vende bem. Se está aqui na frente, pessoal. Digitou o relógio masculino. Está aqui na primeira página. Exemplo. Esse relógio aqui, ó. Você tem esse relógio. Um desses dois relógios aqui. Com um preço agressivo para você ganhar a Buy Box. Pode comprar mil peças sem medo. Que em um, dois meses vai vender as mil peças. Porque o tráfego é muito grande para relógio masculino. E ia aparecer logo aqui na cara. Então, aqui é outro jogo. Aí você joga o jogo de ganhar a Buy Box. Compra em grande quantidade. Valor muito baixo. Pratica valor. Margem apertada. Ganha a Buy Box e vende na quantidade. Muito, muito, muito ganho. Muito giro com margem baixa. Mas no final dá lucro também. Ah, não. Mas no meu relógio ninguém vende. Não tem. Eu já procurei. Ninguém vende aqui na B2W. Aí você vai fazer a mesma coisa que no Mercado Livre e na Amazon. Desculpa. Na Magazine Luiza. Você vai cair com o teu anúncio aqui na vigésima página. E você vai fazer um trabalho de ranqueamento para você chegar lá na frente. Qual que é o melhor dos sistemas, Gilmar? Eu gosto mais do ranqueamento. Porque uma vez eu ranqueando, eu sou o dono aqui da frente. Da primeira página com um tráfego muito forte. Quando tem Buy Box, força-se muito a concorrência. Muito mesmo. Exemplo. Ah, às vezes eu tenho uma concorrente desse relógio aqui. Lá na quarta, quinta, oitava, décima. Tem mais 30 concorrentes do relógio. Tudo para trás. Tudo a partir da segunda página. O cara entrou aqui na primeira página de busca do Mercado Livre. Digitou o relógio masculino. Achou bonito. Foi até a segunda. Não achou mais. Volta aqui e compra de mim. Ou seja, lá na B2W. Esse relógio teria 20 vendedores dele aqui dentro do anúncio dele. E para mim, é parecido. Para ele comprar de mim, eu teria que estar ganhando da Buy Box ainda. Porque dificilmente ele compra de quem não está ganhando da Buy Box. Então, a concorrência é bem mais acirrada onde tem Buy Box. Mas não significa que você... Eu já ganhei muito dinheiro, ganho ainda, vendendo nesses smart places que tem Buy Box. Mas eu entro pensando na Buy Box. Eu já compro um produto, já compro esse relógio aqui, pensando em vir para rasgar. Ou eu compro um relógio que não achei nenhum concorrente aqui e ranqueio ele, chega aqui na frente e só eu estou vendendo. Então, é um jogo de estratégia você vender aqui nesses smart places que tem Buy Box. Bom, espero que de alguma forma tenha esclarecido para você, tenha contribuído para o teu conhecimento de e-commerce. Aqui na Academia do E-commerce, a gente faz na prática. Estou te passando coisas que a gente vive no dia a dia. A gente vende mais de um milhão por mês no comércio eletrônico por mês. A gente vende mais de um milhão por mês no comércio eletrônico. Então, a gente está no campo de batalha e sabe o que está te falando. Até o nosso próximo vídeo. E aí